A gente começa o Jornal do Almoço deste sábado falando de educação, porque alunos do Senai de Lages participaram da Olimpíada do Conhecimento. Eles se destacaram e voltaram com medalhas. O Vitor traz as informações pra gente. Da última vez que a gente esteve nos laboratórios do Senai, os estudantes dos cursos aqui da Unidade de Lages estavam se preparando, terminando de se preparar, pra ir até a etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento. A gente tá aqui mais uma vez, o pessoal foi, já voltou e voltou premiado aqui com as medalhas de ouro no pescoço. Eu vou falar com o Wagner, que falou com a gente naquele dia, estava nervoso na expectativa daquela vez. A medalha é a prova de que deu tudo certo lá. Sim, sim, deu tudo certo. Foram três dias de prova, um dia de ambientação. No dia de ambientação a gente foi lá e conheceu todo o equipamento, conheceu com o que a gente ia trabalhar. E nos três dias de prova foram feitos seis provas, uma durante a manhã e outra durante a tarde. Foi bem complicado, umas provas bem difíceis, tinha um certo tempo pra você realizar elas. Mas no fim deu tudo certo. Pratica do curso técnico em eletromecânica, as provas tiveram a ver com um software lá, com o uso de um software. Sim, sim. O software é um software CAD. No caso na estadual foi usado três, foi usado o Solid Edge, o Solidworks e o Inventor. E agora vocês vão representar o estado numa etapa nacional, é isso? Isso mesmo, na etapa nacional representando o estado de Santa Catarina. Confiante? Confiante. E além do Wagner, o Guilherme também é outro estudante aqui do Senai de Lages, que participou lá da Olimpíada. Como é que foi tudo por lá? Foi muito legal. É uma oportunidade única, a gente demonstrou interesse, sim, treinou muito. E conseguimos conquistar essa conquista muito boa. Pratica do curso de automação industrial. Como é que foram as provas lá? Tem que ter muitos treinamentos, tem que ter muitos treinamentos mesmo. Você tem que treinar, tem que se especializar e tentar concluir com a perfeição. Agora vocês se sentem um pouco exemplo para quem estuda aqui e também para quem está em casa querendo se qualificar? A gente tenta ser o exemplo, né? Para ver como que é os outros, ver como que a gente pode ser e tentar passar o melhor que a gente é, né? A expectativa para representar nacionalmente é boa? É, só que tem que treinar mais, vamos treinar aí. Valeu, Guilherme. Então, enquanto o pessoal vai continuar treinando aqui no Senai para representar Santa Catarina nacionalmente, a gente passa essa mensagem de que é importante buscar qualificação e educação para se inserir nesse mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Vitor Ogubi tem curto de Lages para o Jornal do Almoço.